Um rapaz de 18 anos resolveu ameaçar e bater na mulher que não quer mais nada com ele. Acabou preso e caiu no choro. Veja só a cena. Os policiais da viatura 211 comandados pelo soldado Josimar e o soldado Elisberto acabam de chegar aqui na delegacia do alto de São Manuel, conduzindo Carlos Jefferson de Moura Paiva. Ele é acusado de estar agredindo a sua esposa, a sua companheira, Jaciane Danila Lopes da Silva. Jaciane, o que está acontecendo? Jaciane vai entrando aqui na delegacia, muito abalada, emocionada. Me acompanha aqui, vamos conversar aqui com o policial, saber aqui. Elisberto, qual o detalhe da sua ocorrência, senhor? Não, nós informamos que tem uma pessoa sendo agredida, uma moça. Aí nós chegamos no local, essa moça disse que não é nem o companheiro dele, mas é ex-companheiro dela. Ex-companheiro. A gente tinha agredido que ela estava ali mesmo com o braço roxo. E isso, ela ia ter batido nela, ameaçou de morro. Carlos, só para ela vir aqui com a gente, Carlos. O que está acontecendo, homem? Nada não, não quero falar nada não, não quero falar nada não. Quero que ela leve o meu bão para a casa da minha mãe. Você bateu nela por quê, homem? Porque ela participou comigo. Você morou com ela há quanto tempo? Eu não sei não, não sei não, não quero saber nada não. Vamos trair com seu cigarro, amigo. Aí você agrediu ela, mas você está arrependido, você quer ir embora? Estou, estou. Está arrependido? Estou, eu quero ir embora para a casa da minha mãe, eu quero que ela me leve, me libere, depois eu ir embora para a casa da minha avó lá em Tibau, viver minha vida. Vai ser ameaçou ela de morte? É. E aquela marca no braço dela? Marca roxa? Aí você bateu nela por quê? Porque ela terminou o relacionamento, ela não quer mais você? Você tem passagem pela Defur, já foi preso? Já fui primeiro, mas com a mãe do menor, e aí? Quando você era menor, foi preso por quê? Tenho, tenho. Aí agora você está arrependido, chamando ela aqui? Eu quero. Eu quero que ela deixe eu ir embora para a casa da minha avó, mas tem mal. Vai bater mais nela não? Vou não, vou não, vou me embora, não quero negócio com ela mais, eu quero só ir me embora. Aí você resolveu bater nela por quê, um? Porque ela não lhe queria mais? Aí no lugar de conquistar no amor, eu queria conquistar na tapa. Deu um traguinho aí. Ok. Carlos Jefferson de Moura, tem quantos anos, Jeff? Tem quantos anos? Tem 18. 18 anos. Foi preso quando era menor, e agora preso pela Maria da Penha. Agora está arrependidão aí. Você ama essa mulher? Amo sim. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você ama a mulher? Amo sim, por isso que eu faço com ela, porque ela me ameaça de me deixar ela ficar com outro homem. Aí você não quer que ela fique com outro homem, quer que fique mais você. Aí está, um homem chorando por amor na viatura 211, após agredir a sua esposa. Agora, o moído, a história, está sendo desenrolada aqui na primeira delegacia e daqui, provavelmente, segundo o policial Elisbegno, provavelmente, retornarão para a delegacia da mulher e lá o Carlos vai ter que conversar com a doutora Cristiane. Aí você vai dizer para a doutora que ama a Jaciane. Vai pedir para ir embora para tentar reconstruir a vida? Não, o Carlos me bate para a casa da minha avó. A equipe do Ronda Policial vai ouvir o outro lado da história. Ele já falou de amor, que está apaixonado, que bateu por isso, por aquilo. Mas como é a história verdadeira? A história é porque ele não deixou eu ir trabalhar, fica me ameaçando direto. Onde eu passo, ele me esperando, dizendo que vai me matar, que se eu não quiser, ele vai matar meu filho, minha mãe. Ele entra ali na minha casa, quer me pegar a força, mas eu não quero mais ele. Eu quero justiça, eu quero que, nem que seja a justiça de Deus, mas eu quero. Vocês passaram quanto tempo juntos? Um ano. Um ano. Aí o que levou você a desistir dele? Porque ele só sabe bater em mim. Tudo dele é bater em mim. Já deixou meus olhos roxos, já me cortou, já veio para cima de mim com a faca. Dessa semana ele ia me matar lá na casa da mãe dele. A mãe dele disse que se eu desse parte dele, a mãe dele disse que ia dizer que eu era traficante, para não ver ele detrás de as grades. Mas vamos ver se ela tem prova, né? Você trabalha? Trabalho. Teve uma história de um destelhamento de uma casa? O que foi isso? Que ele subiu na casa? Foi, para poder entrar, para poder me pegar lá dentro da casa. Lá na casa da sua mãe? Sim. Mas agora vocês vão na companhia do soldado Josimar, do soldado Elisbegno, vocês vão agora para a delegacia da mulher. Quando chegar lá, você vai representar contra ele? Vou sim, com certeza. Aí está a história desta moça. Quantos anos? 21. De apenas 21 anos de idade, que não aguenta mais a pressão do seu ex-companheiro, ele que chorou falando de amor, mas que constantemente, segundo relatos dela, bate, agride a mesma e ela agora decidiu representar contra o mesmo, fato este que acontecerá na manhã de hoje, lá na delegacia da mulher. Com imagens de Ranilson Silva. É mais um acontecimento que vira notícia e você acompanha no Ronda Policial. E você acompanha mais notícias depois da reprise do Ronda às 6 horas no Jornal TCM com Moisés Albuquerque. Uma boa tarde e até amanhã.